Olá pessoal, hoje nós vamos fazer mais uma reciclagem Eu tava rindo, viu gente? Deu um ataque, eu não consigo parar Mas eu vou continuar, porque senão não vai rolar o vídeo O que eu vou fazer hoje Uma reciclagem com, ó Aquele estudo de gráfica De... é, de gráfica Eu já fiz até um vaso, que eu vou deixar na descrição do vídeo Que eu fiz com ele É... do vaso E hoje eu vou fazer um pezinho de porta Que ele é muito, tem uma saída maravilhosa Pelo menos comigo sai muito É, de umas margaridinhas Certo? Então eu vou mostrar como fazer com o... Rolinho de papelão E depois vamos fazer a margaridinha Pra encher o nosso pezinho de porta Vamos... ah! Não esquece de se inscrever no canal Isso é muito importante pro canal crescer Certo? Aí a gente vai ter mais visibilidade O algoritmo do YouTube vai saber que... Vocês estão gostando É... dá um joinha Ah, não esquece de ativar o sininho, gente Que é importante Porque toda vez que eu postar um vídeo novo Vocês são avisados E compartilha também Vamos lá? Nós vamos pegar, gente O nosso tubo Serrar Com 15 centímetros De altura Certo? Vamos precisar também de um papelãozinho De um saquinho Palito Aqui vai ser o miolo da flor Mas você pode fazer De botão Ou um fuchiquinho Faz um fuchiquinho e coloca Eu vou colocar esse de crochêzinho Aquela fita de flores Pra enrolar arame de flores Um courinozinho Pra o fundo Tecido de tricoline Tricoline Pra as margaridinhas Três cores De feltro Da cor que você vai fazer A sua margarida Juta Barbante Uma linhazinha grossa Cléa É... Tesoura Um lápis Cola quente E... Cola branca Acho que eu falei tudo Então vamos cortar Vamos pegar o nosso tubo, gente E vamos colocar em cima do papelão Riscar com o lápis Certo? E recortar Que será o fundo Do nosso... Da base Da base Cortado, gente Nós vamos colocar cola quente No fundinho aqui Ó ela Ó ela Ó ela E vamos colocar O nosso fundo Se excedeu algum pedacinho Vocês Acertem Certo? Alguma coisinha que ficou passando aqui Mas nem ficou E vamos também Pegar o nosso courino E colar Já aqui Aí, gente Vocês podem colocar A cola branca Pra ele ficar Mais lisinho Certo? Eu vou tentar esticar O máximo aqui Mas pro vídeo sair Mais rápido Não esperar Colar E tal A gente coloca Aqui em cima Segura um pouco E a gente Vai tirar Gente O excesso Aqui, ó Nós vamos pegar Nossa juta Gente E cortar De uma maneira Que dê pra ele, ó Dar a volta Aqui no nosso Cano Tá vendo? Ele vai ficar Certinho Aqui na base E aqui a gente Vai dobrar ele Pra dentro Certo? Vamos pegar aqui E colocar, ó Na direção Da parte do Do cano Do tubo Que tem essa Divisória Aqui, ó Pra ela ficar Pra trás Do nosso Vaso E aqui A gente vai Colocar ele No nível Daqui, ó E vamos Passar cola Aqui E a gente Vai girando Certo? Vamos passando Passando E vamos Enrolando, ó Na suavidade Chegamos Aqui no final Gente, ó Segura Ó, gente Vamos pegar Agora Passar cola Aqui E ir Colando Essa parte Aqui pra dentro Aqui como cola Quente Só isso Gente, ó Coloca E vira Segura Nós vamos Agora, gente Decorar O nosso Vaso Como? Nós vamos Fazer Arabescos Com o Barbante Certo? Colocamos Aqui E vamos Ou seja Cada vasinho Que você Fizer Vai ficar De uma Maneira Diferente Parou Tá vendo Vocês vão Seguir Todo O vaso Assim Fazendo Fazendo Subindo Descendo Subindo Descendo Como cola Branca Demora Pra secar Eu já tenho Um amarelinho Aqui pronto Que eu já Adiantei Ó Tá vendo Como ele Fica Secou Fica Desse Jeito Certo? Aí Nós vamos Fazer Um acabamento Pra aqui Como? Nós vamos Pegar O barbante Medir Depende Do barbante Às vezes Tem o mais Grosso O mais Fino Aí eu sou Nove Vezes Certo? Pra fazer Uma trança Que caiba Aqui Ó Tá bom? Uma trancinha Normal Gente Ó Pega Aqui E aquela Trança Que você Vai fazer Normal Até Quando Chegar Lá No final Ela Dê Pra Fechar Aqui Certo? Encontrar Ó Gente Eu fiz Eu tinha adiantado Já outra Trancinha Aí O que Que a gente Faz Ó Coloca Aqui Na junção Dá Volta Mede O lugar Certinho Certo? Dá um Nozinho Na ponta E a gente Tira o excesso Aqui Tem que Voltar Um pouquinho Pra trás Mas eu já Vou cortar Aqui Pega a nossa Cordinha Aqui Gente Ó Naquela Divisa Que a gente Fez Tá vendo? E a gente Vai Colocar Ela Bem Na Bordinha Aqui Que é Pra dar O Acabamento Aqui Embaixo Certo? E vamos Passar Toda A volta Ó Gente Em cima A mesma Coisa Ó Só Colocar E dar A volta Inteira Ó Gente Feito Agora Nós Vamos Colocar O nosso Saquinho Aqui Dentro E Encher De areia Vamos Vamos Agora A gente Fazer A nossa Margaridinha Vamos Dobrar O tecido Colocar O nosso Moldez Em cima E Recortar Cinco Vezes Vamos Pegar Nossa Pétala Gente E Fazer Só Isso Ó Uma Alinhavozinho Subiu Desceu Subiu Em toda A volta Da pétala Certo? Dá um Nozinho Aqui Na ponta A gente Pega O enchimento Um pouquinho Só De enchimento Coloca Aqui E Reserva E a gente Vai fazer Isso Nas cinco Pétalazinhas Certo? Ó Gente Na última A gente Dá o Remate Aqui Ó E já Continua Porque Agora A gente Vai Juntar Todas As Nossas Pétalazinhas Nós Vamos Fazer Isso Gente Ó Certo? Nas cinco Pétalas Acabou Aqui Gente Ó A gente Junta As Doas Dá um Nozinho De arremate E vamos Agora Para o nosso Palitinho De churrasco Pegamos O palitinho Gente Não precisa Descer Gente Até o Final Porque A maior Parte Dele Vai Ficar Aqui Dentro Do Nosso Vasinho Certo? Então A gente Coloca Até A proporção Que vocês Foram Fazendo Vocês Vão Vão Ver O tamanho Que vai Ter necessidade Feito Isso Aqui Nós Vamos Pegar A nossa Colinha Né Ó Ó Gente Passa Aqui Na Bordinha E Junta Tá Tá vendo Que é Pra gente Formar A nossa Florzinha Aqui Se Preocupando Com as Curvinhas Aqui Tá vendo Gente Pra Ela Ficar Toda Ó Do Mesmo Tamanhinho Certo Aí Nós Vamos Pegar O Feltro Gente E Ó Cortar Três Circulozinhos Que é Pra gente Colocar Aqui Atrás Ó Então Eu Já Cortei Um Vou Cortar Agora Esse E Esse Ó Gente Agora A gente Vai montar A nossa Margaridinha A gente Pega Aqui Do Miolinho Pra Baixo Coloca Cola Cortei A pontinha Do palito Ó Gente Segura Um Poco Pegamos O Nosso Círculo Colocamos 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 Aqui Atrás Tudo Aí Você Segura Um Pouco Tá Gente Ó Gente Agora A gente Vai Colocar O Miolinho Que Vocês Podem Colocar Aqui Um Fuxico Que Eu Falei Como Eu Falei No Início Do Vídeo O Botãozinho Pra Fechar Aí Gente Nós Vamos Pegar Uma Termolina Leitosa E Nós Vamos Passar Em Todas As Pétalas Assim Ó Na Partezinha Aqui Da Costura Que É Pra Ela Não Desfiar Certo Ó Gente Agora A gente Vai Colocar O Nosso As Nossas Florzinhas Aqui Aí A gente Vê Ai Deixa eu Forar Com a Tesoura A gente Vê Gente A altura Que a A gente Quer A Nossa Flor Certo Se Ficou Grande Só A gente Cortar Certo E vai Vendo A altura Que A gente Quer Eu vou Colocar Uma Aqui Gente Ó Uma Aqui E outra Aqui Atrás Certo Ó Gente Colocamos Colocamos Cola Quente E vamos Colocar Musgo Em todo Esse pedacinho Aqui Certo Para cobrir O filtro Tá bom E dar um acabamento Bonitinho Gente Importante No pezinho De cada flor Se circulam Se circulam Ela todinho Assim Com cola Certo Que é Para ela Fique Sabem Certo Encontrei Margarida Perfumada Olha como Ele ficou É isso Aí Gente Espero Que vocês Tenham gostado De mais Esse vídeo E que Sua Casinha Fique Cada vez Mais Linda Um beijo E até A próxima Oi Pessoal Oi Oi